E é isso, cara. Mas você estava falando de briga com o Márcio Ribeiro. Por que eram as brigas? O Márcio Ribeiro, ele era um cara... Acho que um dos caras que tinha um coração mais foda. É? Porque ele não é um cara assim, tipo assim... Se ele tivesse um problema com você, ele ia chegar em você e ia te detonar. Com certeza. E depois ia te abraçar. E depois te abraçava. Mas ele é muito parecido comigo nesse sentido. Acho que parecido também com o Rafinha. Sim. Pessoas diretas, né? Fala, gostei, não gostei e tal. E o Márcio era assim. O Márcio era assim. Então eu tinha um esquema com o Márcio. Eu lembro a discussão que eu tive com ele. E aí ele falou bem assim. Que eu ia fazer um freak show lá no Comidias. Digo Comidias. Freak show. Era um show que a gente ia pegar talentos e eu falei... Márcio, vamos fazer um freak show. Não sei o que era. E ele falou... Vamos fazer... E aí depois... Esfriou esse assunto. Já tinha conversado com o pessoal do Comidias. E eles me chamaram. Vamos fazer o freak show. Vamos fazer o freak show. Aí eu esqueci do Márcio Ribeiro. Eu já tinha conversado com ele antes. Foi uma mancada minha. E aí, mano... Ele veio pra cima de mim. E me arregaçou. Filha da puta. Moleque. Eu sou moleque. Aí eu falei... Márcio, me perdoa, irmão. Eu nem lembrava que a gente tinha falado disso. Sei lá, um ano atrás. Me perdoa. Não. Aí ele... Ah, vai tomar no cu. Não sei o que. Filha da puta. Vem aqui beber... É eu que fui lá beber com ele. Então assim, era um cara... Você tem alguma história? Eu e a Cris lembrando algumas histórias do Márcio, cara. Ele era maravilhoso, cara. Pra mim deu. Sabe essas coisas? A mina saindo no meio do show. Ele perguntando pro garçom. Você já trabalhava aqui? Ah, tem a história da... Do Murilo Gantt. Ah, ela contou aqui. Ela contou? Mas conta de novo. Pra quem não assistiu isso, conta. Cara, eu estava no dia. Você estava no camarim? No camarim. Ele chegou e falou assim... Murilo, eu posso bater a punheta pra sua mulher? Aí ele falou... Não, velho. Você é louco? Lógico que não. Agora é tarde. E foi lavar a porra da mão dele. Cara, que maravilhoso, cara. Puta, que saudade do Márcio. Cara, eu tenho muita saudade do Márcio, porque... E ele está envolvido com quase todos os primeiros grupos, né? Sim. Ele participou do meu. Sim, ele era do Comédia ao vivo. Ele era... Inclusive, o Rabin... Você me marcou com o Rabin? É importante. Já, já marquei, já marquei. O Rabin ficou muito magoado, porque o Rabin meio tirou ele do grupo. E ele tem uma mágoa muito grande disso. O Rabin. O Rabin tem uma mágoa... Porque ele tirou ele do... Ah, não é uma mágoa, é um ressentimento. 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 Não, culpa. Sentimento de culpa, talvez. Isso. É. E não foi por maldade, assim. O Rabin não é uma pessoa mágoa, sabe? Não é porque ele estava doente já? Alguma coisa assim? Eu não lembro a situação. Mas, assim, o Rabin se arrepende muito. É? É um arrependimento que o Rabin tem. Pô, quando ele vem aqui, eu vou perguntar. É, pergunta. É um arrependimento que ele tem, mas eu falei... Eu converso muito com o Rabin que... E, realmente, na época, foi foda. Porque o Márcio Ribeiro ficou muito chateado. Muito mesmo. Porque ele era fundador, né? Fundador. Era ele, o Danilo. Porque o Danilo é dono do grupo. É. Porque todo mundo fala, ah, o Luiz... Não, não sou dono do grupo. Eu achei que você tinha fundado. Eu entrei desde o início, mas quem montou o grupo foi o Danilo. O Danilo fez o logo. Inclusive, o meu site, cara. O Danilo que fez. O primeiro site que eu tive. Ah, é? De desenho, caralho. O Danilo... Ele manja? Então, assim... É, tem muita coisa envolvida. 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 É, tem muita coisa envolvida.